Boa tarde, queridos e amados amigos, a todos os amados, os colegas, os irmãos. Eu vou falar de um tema sobre magnetismo, sobre duas diferenças de o que seria norte-sul magnético e norte-sul geográfico. Bom, amados, antes de a gente entrar nesse conceito, deixa eu recapitular uma experiência aqui bem interessante. Olha, eu tenho dois imãs, esse imã aqui tem a face vermelha que eu chamei de norte, vermelha que eu chamei de norte. E aqui eu tenho a face branca que eu chamei de sul e também branca que eu chamei de sul. Como eu cheguei nessa polarização? Através de uma bússola. Quando eu aproximo o sul, queridos e amados, vocês podem observar que ele, o branco, que é o sul, ele atrai o norte. Porque todo fabricante de bússola tem como padrão pintar de vermelho a polaridade norte, magnético norte. Então, com isso, eu sei que esta polaridade branca é sul, ok? Se eu inverter aqui, olha, o vermelho atraiu o branco que é sul, ou seja, norte atraiu o sul, ok? Agora sim, olha, com isso, eu sei que polaridades iguais se repelem. Olha, amados, polaridades diferentes se atraem, olha, tanto faz, norte e sul, ou sul e norte, ok? Olha, e polaridades iguais, norte e norte se repelem, e sul e sul se repelem, ok, amados? Então, isso daqui é uma regra básica de norte e sul magnético. Agora, vamos para a bússola. Vamos supor, queridos e amados, que vocês se percam no mar ou no mato, por exemplo. E aí vocês peguem a bússola. Eu estou lá no deserto do Atacama, vamos supor. Deixei o meu ponteiro estabilizar. E aí eu falo assim, olha, o norte é para lá, como está apontando aqui, olha, o norte é para aquele sentido errado. Este norte é um norte magnético, que está sendo atraído pelo sul geográfico, ok, amados? Vamos ver com o mapa, olha. Eu tinha pré-ajustado, vamos estabilizar. Aqui, olha, o campo magnético da minha agulha, da bússola, está sendo atraído por quem? Pelo campo magnético geográfico sul, ok, amados? Nas literaturas, eu encontrei na internet, dizendo que quando você está de frente para o sol, você chama de leste e o nascente seria o leste e o poente oeste. Ou seja, de frente para o sol é o leste e ele se põe no oeste. E eles dizem que a sua esquerda é o norte. Errado. A esquerda é o norte geográfico. Eu, porque, para que serve a bússola? A bússola serve para descobrir o campo magnético da Terra ou a localização geográfica? Localização geográfica. Então, eu sei que quando a minha ponta vermelha norte aponta para lá, essa localização geográfica é sul. Ok, amados? Não sei se eu fui claro e expliquei com clareza para vocês, para desmistificar ou desenrolar esse questionamento entre norte e sul geográfico, que é o que nos interessa, e o norte e sul magnético, que é o que a bússola faz. Ok, amados? Fiquem na paz e até a próxima. Então, galera, o que o seu Gilberto quis dizer em outras palavras? Na verdade, galera, ele quis dizer o seguinte. Não existe, não existe polo norte magnético na Terra plana. Não existe, tá, pessoal? Não tem polo norte magnético aqui no meio do plano terrestre, lá no Ártico. Não existe isso aí. Você já parou para pensar uma coisa? Que o norte da agulha, ela é puxada para esse local aqui? Todo mundo sabe disso aí, né? Que a bússola aponta para o norte. Na verdade, ela aponta para cá, bem para o meio do plano terrestre. Mas espera aí, que nem ele mostrou ali. Se você pegar dois ímãs, você pegar dois ímãs com polaridades iguais, o que acontece? Pega um ímã com polaridades iguais, norte e norte. Você vai tentar encostar eles, eles vão ser repelidos. Eles não vão grudar. Eles vão se repelir. Ou sul e sul também. Você não consegue grudar eles. Para eles ficarem grudados, eles têm que ser polaridades diferentes. Norte e sul, ou sul e norte. Daí sim, eles vão ser atraídos. Mas, então, por que o norte da agulha é atraído para esse local aqui? Por quê? Exatamente. Porque aqui, na verdade, é sul magnético, galera. Bem no meio do plano terrestre, é polo sul magnético. O tórus da Terra aqui. Por isso que o norte da agulha é atraído para cá. Porque se fosse norte magnético, o norte magnético da agulha, da bússola, não seria atraído, seria repelido. Então, por isso que a agulha aponta para cá. Por isso que o norte da agulha aponta para cá. Porque, na verdade, aqui é sul magnético. Polo sul magnético. Então, o que nós temos aqui no meio do plano terrestre? Sim, nós temos o polo norte, porém, é polo norte geográfico. Nós temos o polo sul magnético e polo norte geográfico, ou norte verdadeiro. Então, para que serve uma bússola? Ele também falou ali, o seu Gilberto. Ela serve para quê? Para te mostrar o campo magnético da Terra ou a tua posição geográfica? Para te mostrar a tua posição geográfica. Então, para você encontrar o polo norte geográfico, você vai ter que fazer o que eles chamam de declinação magnética. É uma pequena correção na bússola, em alguns graus, para você encontrar o polo norte geográfico, aliás. Então, você vai ter que fazer uma pequena correção na bússola. Em toda borda, o que é toda borda? É sul, porém, não é magnético. Não é polo sul magnético, isso aí não existe. Não é um continente, é Antártida, é toda borda. Mas aqui é o sul geográfico. Toda borda é sul geográfico, tá? E aqui no meio do plano terrestre é sul magnético e norte geográfico. Beleza, galera? É meio complicado de entender, mas a gente tem que compreender perfeitamente o lugar que a gente vive, né? Então, é isso. Se eles mentiram até nesses pequenos detalhes, com certeza eles mentiram para nós em detalhes muito maiores, né? Como, por exemplo, o verdadeiro formato da Terra. Certo, galera? Então, vou deixar aí na descrição o canal do seu Gilberto, tá? Ele é terraplanista também, tem outros vídeos ali sobre terra plana. É uma pessoa incrível. E se inscrevam lá. Beleza, galera? Então, recapitulando rapidamente aqui. No meio do plano terrestre, no Ártico, o que nós temos? Polo sul magnético e norte geográfico. E toda borda é sul geográfico. Beleza, galera? Estamos juntos. Se gostou, deixa o seu like, compartilhe. E até o próximo vídeo. Valeu!